Senta aqui. Tá cansada, mamãe? Não, filho. Vocês me deram uma noite inesquecível. Obrigada. Obrigada. Olha, a única coisa que falta pra encerrar a noite com chave de ouro é que eu, Francisco e você toquem piano juntos. Ah, isso! Eu acho uma ótima ideia. Não é? É, sim. Como diz a Nick, super mega genial! Isso! Mãe, não podemos decepcionar a nossa plateia. Sim, por favor. É isso aí! Bravo! Viva! Vamos, vamos! Eu quero ver! Eu quero ver, hein? Eu quero ver, sua primeira da vida. Te amo, mãe. Eu quero ver. Mamãe, está passando mal? Paula! Mamãe? Paula! Levantei ela! Vamos colocá-la no sofá! Mamãe! Cuidado, com cuidado, por favor! Vovó! Vem com ela pra cá! Cuidado, Guzmã! O que aconteceu com a minha avó? Calma! Acho que ela desmaiou aquilo! Não se aproximem, ela precisa de ar! Não dá impulso! Como? Como? Não é possível! Frank, o que ela tem? O que ela tem? A minha mãe... A minha mãe... Minha mãe está morta! Vou chamar uma ambulância! Filho, faz ela ressuscitar! Faz alguma coisa! Calma, pai! Calma, pai! Por favor! Calma! Calma, por favor! Deixa ela descansar em paz! Por favor! A nossa mãe já estava com uma doença terminal! Como é que é? Não! Não! Não, não, não! Não precisa! Não precisa! Não precisa! Mamã! 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 Mamã!